Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de Escola Bíblica, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí das escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Nesta lição aqui nós temos três pontos, e a cada ponto da nossa lição nós apresentaremos aqui uma dinâmica para dinamizar a sua aula aí com seus alunos, tá bom? Antes de começar aqui os nossos pontos, quero convidar a você que não é inscrito, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Deixe seus comentários. Ajude-nos a alcançar mais vidas com este tão precioso ensino, o ensino da Palavra de Deus. O texto principal desta lição está em Atos capítulo 13, do verso 2 ao 3, que vai dizer Diz-se o Espírito Santo, a Partai-me, a Banabé e a Saulo, para uma obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, meus irmãos, vocês sabem aqui, nós sabemos que a oração e o jejum, ele é fundamental na vida de todo cristão, na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Para que, irmão Márcio? Para fortalecer, para você ter forças diante das necessidades, diante das adversidades. E para outras coisas também, nós vamos ver aqui na nossa lição, a qual a oração vai dizer para nós, para que vai servir esses momentos que nós passamos, passamos orando e jejuando. O ponto número um desta lição vai dizer o seguinte, oração é um diálogo com o Pai. E já nesse ponto aqui, eu quero apresentar para os irmãos, uma dinâmica bem interessante, para os irmãos apresentarem aí nas suas salas de aula. E vai ser o seguinte, nessa dinâmica os irmãos não vão usar nenhum material, vão usar pessoas, vão usar os alunos. Vai chamar três voluntários, três alunos voluntários, certo? E aí o professor vai dizer o seguinte, um aluno vai ficar em uma distância de dois metros do outro aluno. O terceiro aluno vai ficar de fora, não vai participar ainda, neste momento, da dinâmica. E aí o professor vai dizer o seguinte, um aluno vai representar Deus e o outro aluno que está de frente, um com o outro, aproximadamente dois metros de distância, vai representar um homem, nós, seres humanos, as pessoas. E aí o professor vai dizer o seguinte, fala alguma coisa para o outro aluno, que está aí a dois metros de distância. Pode ser qualquer coisa, Jesus te ama, ou Jesus é amor, ou Deus é amor. Pode ser frases simples, pequenas. E aí o aluno vai dizer, Deus é amor, para o outro aluno. O outro aluno vai ouvir, por causa da distância, que eles estão apenas com dois metros de distância. E aí ele vai entender, vai entender claramente a mensagem que foi falada pelo outro aluno, que vai representar Deus. Deus é amor, aí o outro aluno vai, o outro aluno que vai representar a humanidade, vai ouvir normalmente. E aí o professor vai dizer o seguinte, agora eu quero que vocês, que o homem, o aluno representado pelo homem, pelas pessoas, a humanidade, vai se distanciar do outro aluno representado por Deus, 15 metros de distância. 15 metros, os irmãos vão precisar de um espaço maior na sala de aula. E aí o aluno que vai representar o homem vai se distanciar do outro aluno que representa Deus, aproximadamente 15 metros. E aí o professor vai dizer para o aluno que representa o homem, vai dizer para ele o seguinte, fala a mesma palavra, com o mesmo tom de voz, certo? Para o aluno que representa Deus, para o outro aluno. E aí ele vai dizer, Deus é amor. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai perguntar, vai perguntar para Deus, para o aluno que representa Deus, se ele ouviu aquilo que o aluno falou. Possivelmente, o aluno que está longe, que está com 15 metros de distância ou 10 metros de distância, vai dizer que não ouviu o que ele falou por causa da distância. A distância impediu da comunicação ser eficiente, impediu do outro aluno ouvir aquilo que o aluno falou. E aí o professor agora vai usar agora o terceiro aluno, vai colocar o terceiro aluno no meio da distância de 15 metros, aproximadamente 7 metros e meio, vai dividir a distância e vai colocar o outro aluno, o terceiro aluno, no meio. E aí o professor vai dizer para o aluno que vai ficar no meio, vai dizer o seguinte, o que você ouve ele falando, você repete, fala também com o mesmo tom de voz, vira para o aluno que representa Deus e fala com o mesmo tom de voz para ele, certo? E aí o professor vai dizer, agora o aluno que vai representar o homem vai dizer, Deus é amor. O aluno que está no meio, ele vai representar Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. O aluno que está no meio vai ouvir o que o outro aluno vai dizer, e vai repetir a mesma palavra, a mesma frase, para o outro aluno que está representando Deus. Vai virar para o aluno e vai dizer, Deus é amor. Qual é o objetivo desta dinâmica? Qual é a reflexão desta dinâmica? A reflexão desta dinâmica é o seguinte, que por causa do pecado, nós fomos afastados, distanciados de Deus. E agora, por meio de Jesus Cristo, ele ouve as nossas orações. Jesus Cristo está intermediando, ele é o nosso intermediador. Aí o professor vai ler o seguinte texto, 1 Timóteo 2, verso 5, que diz, Há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E aí o professor vai dizer o seguinte, vai ler o seguinte na nossa lição. Podemos dizer, o primeiro ponto, subtópico, Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas de como. Como confissão, adoração, comunhão, ações de graça, feitas de modo belo, como Miriam, Débora e Davi. Ou seja, a oração é um diálogo, é uma comunicação com o próprio Senhor, com o próprio Deus. A oração é nós conversando com Deus, nós conversando com o Senhor. E se nós não tivermos Jesus Cristo como nosso intermediador, se nós não tivermos com a nossa fé alicerçada em Jesus, se nós não tivermos com o nosso coração voltado para Jesus, entregues a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é o Salvador das nossas vidas, Deus possivelmente não irá ouvir aquilo que nós estamos falando. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus, agora nós somos reconciliados por Deus, reconciliados com o Senhor. Agora o Senhor Jesus Cristo está intercedendo, intermediando, através daquilo, da nossa fé nele, através daquilo que nós fazemos para glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Esta é a reflexão desta dinâmica, dinâmica muito importante. Não há outro meio de se achegar a Deus, de Deus ouvir as nossas orações, a não ser por Jesus Cristo, a não ser pelo caminho da nossa salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque é pela fé em Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. João 14,16 vai dizer, Jesus disse, Ele é o caminho. Em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Jesus Cristo que nós alcançamos o caminho de nos aproximarmos a Deus. Tá bom? Gostou desta dinâmica? Você vai usar pessoas. Tá bom? Não é. Não trouxe aqui para os irmãos, nesta dinâmica aqui, nenhum objeto. Você vai usar pessoas e vai utilizar pessoas nessa dinâmica. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você gostou dessa primeira dinâmica, deixe seus comentários, curta os nossos vídeos, compartilhe muito nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp também, para que os irmãos possam, então, ser abençoados também com estas dinâmicas. Ponto número dois vai tratar do seguinte tema. A oração que Jesus ensinou. A oração que Jesus ensinou. Neste ponto é que nós temos aqui uma dinâmica também bastante interessante. Os irmãos vão levar, o professor vai levar para a sala de aula, vai levar para a sala de aula uma colher e um copo. Ou, então, uma lata vazia. Certo? Aqui eu trouxe um copo de acrílico, um copo bem simples, eu acredito que todos os irmãos vão ter em casa, e uma colherzinha normal. E aí, para este ponto, o professor vai fazer o seguinte. O professor vai pegar a colher e vai bater no fundo do copo. Na frente dos alunos. Aí, o professor vai perguntar, o que vocês estão ouvindo? Aí, eles vão dizer, não, estamos ouvindo um barulho de copo, um barulho de batida. Estamos ouvindo a batida do barulho da colher no copo. Esse barulho vai chamar a atenção dos alunos. Se os alunos estiverem distraídos, com o barulho, com a batida, vai chamar a atenção dos alunos. Os alunos vão olhar para frente. Por quê? Porque o barulho do copo chamou a atenção dos alunos. Está ok? E, para essa dinâmica aqui, a aplicação dessa dinâmica vai ser o seguinte. O barulho vai representar a maneira que os homens agem, a maneira que os homens agem para serem vistos pela sociedade, para serem vistos pelo povo. Este barulho chama a atenção da sociedade. Este barulho, o barulho que acontece, o homem que faz barulho, que grita, que ora em voz alta, que repete várias palavras, este barulho vai chamar a atenção da sociedade, do povo que está nos vendo. E qual é a reflexão desta dinâmica? A reflexão é o seguinte. É que o barulho chama a atenção, mas o que Deus olha é a intenção do coração. É aquilo que aquela pessoa está fazendo, que está fazendo barulho, qual é a intenção do coração daquela pessoa. É realmente de glorificar a Deus? Está glorificando a Deus? Porque tem gente, meus queridos professores, alunos, que fazem barulho, mas apenas para serem vistos pelos homens, não apenas para glorificar a Deus. E aí o professor vai ler o seguinte texto, no primeiro ponto deste segundo tópico, o seguinte. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico, em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração em público, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada, conforme os textos bíblicos que tem aqui, segundo as crônicas, ser 12, atos 4, atos dos apóstolos, 4, verso 24. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo Espírito, Espírito de exibição, ostentação, cuja a intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Olha só, Jesus não condenou a oração em público, de maneira geral. Você pode orar em público, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a intenção do coração é isso que Jesus condena. Ou seja, o barulho pode ser feito. Você pode fazer barulho, orar, gritar, clamar a Deus, nas suas congregações, em praças públicas. Você pode orar na sua igreja, de maneira alta, desde que a intenção deste barulho seja a intenção correta, a intenção que glorifique a Deus, a intenção que chame a atenção para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda sobre este segundo ponto, eu quero ler aqui a parte A, do primeiro ponto da nossa lição, que coincide um pouco com este segundo ponto. Como é a maneira certa que nós devemos orar a Deus? A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 16, versos 23 a 24. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que tudo que pedistes ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Ou seja, a oração tem que ser feita ao Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Jesus Cristo ensinou esta oração, por quê? Porque está sendo direcionada a Deus Pai, ao Pai que estás no céu. mas tem que ser feita, dirigida ao Pai, mas que seja também, no final, em nome de Jesus. Por quê? Porque está glorificando o Pai e o Filho, neste momento. E as pessoas precisam entender isto, as pessoas precisam ver que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E não há outra maneira de nós nos achegarmos a Deus, a não ser por Jesus Cristo. terceiro subtópico, ainda no segundo ponto, o professor pode ler também aqui no nosso terceiro subtópico o seguinte, não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos este tipo de oração. Segundo as Crônicas 6,14, se você quiser conferir, e Neemias 9, e Salmos, capítulo 18. Mas o que Ele encontraria aqui é a atitude de alguém achar que quando mais fazer barulho, Deus lhe ouvirá. Então, não é o barulho que faz com que Deus ouça, responda as nossas orações, mas é a intenção que está no interior do nosso coração. É uma oração sincera, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja barulhenta, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos responderá. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa terceira dinâmica? Vão usar qual das duas? Nós partiremos agora para a nossa terceira dinâmica, uma dinâmica também muito interessante e abençoada, eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida. Ponto número 3 vai dizer o seguinte, oração e jejum. Para este terceiro ponto, o professor vai ter que usar agora, vai pedir permissão para a esposa, para poder pegar uma planta, uma plantinha, certo? dentro de um vaso, ok? E vai levar para a sala de aula, o professor ou a professora. Se for professora, já vai ter isso em casa e vai levar uma plantinha para a sala de aula, uma plantinha no vaso, pode ser pequenininho, só para ficar como, só para representar, né? Só para demonstrar os alunos a respeito da dinâmica que irá ser apresentada, tá bom? Aí o professor vai levar, a professora vai levar, a planta dentro de um pequeno vaso e vai fazer, vai indagar os alunos, vai fazer a seguinte pergunta. Essa dinâmica é uma dinâmica que vai mexer um pouco com o raciocínio dos alunos, vão fazer os alunos pensarem. Essa planta aqui, por que que ela está viva? O professor vai perguntar para os alunos, por que que ela está viva? Qual é a fonte de vida que dá vida para esta planta? E aí os alunos vão pensar, né? E aí, eles vão acertar, eu acredito que eles vão acertar, eles vão dizer o seguinte, não, essa planta só está viva porque ela está com terra, a sua raiz está na terra, está na terra e através da terra e daquilo que a terra recebe, que é a água, essa planta, a raiz dessa planta, ela recebe os nutrientes, certo? E ela então se mantém viva por causa. Por que? porque ela está ligada diretamente à terra desta planta, né? Eu acredito que os alunos vão acertar, né? Que é uma pergunta simples. E aí, depois de um aluno, o primeiro aluno responder de maneira correta que a planta só está viva por causa que ela está ligada à terra, o professor vai dizer o seguinte, então se eu tirar a planta da terra, ela morre. E aí os alunos vão confirmar, certo? Vão confirmar. E aí, a aplicação dessa dinâmica, a reflexão que essa dinâmica vai trazer para os alunos, o professor vai explicar isso, é que é o seguinte, da mesma maneira em que a planta, se ela for desligada, se ela sair da terra, ela morre, da mesma maneira, né? O peixe, se sair de dentro da água e for para a terra, ele também irá morrer. Por quê? Porque a terra só tem vida porque está ligada na planta. O peixe só tem vida porque ele está ligado na água. Quando Deus criou o mundo, criou a terra, ele disse para a terra que a terra irá produzir ervas. A terra produziu ervas. Então, a fonte da planta é a terra. Ele disse para as águas que as águas iriam produzir peixes, seres viventes, que eram peixes. Então, as águas produziram e se o peixe sair da água, também ele vai morrer. E da mesma forma, quando Deus criou o homem, ele soprou no seu nariz, no nariz do primeiro homem, Adão, o fôlego de vida. O próprio Espírito, a essência de Deus, veio para dentro do homem. e da mesma forma que a terra, que a planta sobrevive, só sobrevive ligado à terra, e o peixe só sobrevive ligado na água, da mesma forma, nós, seres humanos, sobrevivemos espiritualmente se tivermos ligado em Deus, se tivermos ligado no nosso Senhor Criador dos céus e da terra, porque nós viemos para glorificar o nome dele. Ele deixou a sua essência, o seu próprio Espírito dentro do nosso ser. E se esse Espírito Santo sair de dentro dos nossos corações, nós iremos ter a morte espiritual, assim como Adão teve. Adão morreu espiritualmente, depois ele morreu fisicamente. Nós, se nós não tivermos ligado na nossa essência, nós não estivermos ligado em Deus, nós estaremos mortos para Deus espiritualmente, porque no coração do homem há um vazio tão grande que só é preenchido por Deus. Fomos criados para glorificar a Deus e somente em Deus nós podemos ter vida e vida em abundância. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa terceira dinâmica? Compartilhe, publique, anuncie e faça com que os alunos possam ser abençoados também, professores, subintendentes de outras regiões, sejam abençoados com essas ricas e importantes dinâmicas sobre a Palavra de Deus. Tá bom? Curta os nossos vídeos, quero pedir um tempinho para você agora que está nos assistindo. Aqui no link, na descrição, nós deixaremos aqui o segundo canal, o link do segundo canal que nós iremos aqui publicar oração e leitura da Palavra. Tá bom? Se você quer ser abençoado com oração e leitura da Palavra, continue conosco, se inscreva no canal abaixo, no nosso segundo canal, que eu tenho certeza que assim como você está sendo abençoado aqui também e por lá Deus estará abençoando a sua vida. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.